Já pensou em jogar um Souls-like com uma classe que simplesmente vai tankar tudo sem perder nada de vida? E ainda por cima vai estar atacando ao mesmo tempo? É, Elder Ring te proporciona isso. E eu vou te mostrar agora como é possível. Opa, aqui é o Gangos. Estão todos bem? Espero que sim. E hoje eu trago mais uma build dessa delícia de jogo. Hoje vamos fazer aquela classe que aguenta a porrada dando risada. Vou misturar um pouquinho de fé, força e destreza e fazer o paladino mais tanque possível. Mas é claro, se gostar eu tenho que pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like maroto. E quero aproveitar também para agradecer a todos vocês pelo feedback do último vídeo da build de Mago. Foi um vídeo que me deixou muito feliz. Então, meu muito obrigado e bora para o vídeo. Para começar então, vamos atrás da nossa arma. Ela está nessa localização aqui. Chegando ali, vai ter o gigante, passa por ele, vai ter a carruagem. É só pegar a arma aqui dentro do baú. A gente vai estar utilizando como arma a lança da árvore. Foi escolhida a lança por dois motivos principais. Um dela que ela escala com fé, força e destreza, que vai ser os tributos principais. E também porque armas de perfurante, como uma rapiera ou uma lança, tu consegue atacar com o escudo levantado. Então, tu pode defender e atacar ao mesmo tempo. É o principal motivo. Ela também tem uma habilidade de buff, que dá 10% de dano sagrado durante 60 segundos. A habilidade é a ordem sagrada. Ela também causa 100% de dano a mortes vivos e evita daqueles esqueletos ficarem revivendo. Então, ela tem esse dano sagrado que ajuda bastante também, fora que é focado em fé, né? Essa arma também tem uma questão que não pode ser imbuída por cinzas de guerra, mas ela pode ser bufada com outros elementos. Por exemplo, a gente vai estar utilizando os encantamentos da ordem oculta do dragão. E a gente vai estar usando o eletrificar, que dá bônus de eletricidade e dura 90 segundos. Sobre o escudo, eu utilizei dois. O escudo grande dourado, que dropa desses soldados que encontramos em volta da capital. E o escudo grande da árvore sacra, que foi mais questão de estética mesmo por causa da roupa que eu estou utilizando. Qualquer escudo grande pode ser usado, mas tem dois pontos importantes que a gente precisa verificar. O primeiro deles é se ele é liberado para cinza de guerra. No segundo, ele precisa ter 70 ou mais pontos de aumento de defesa. Esse aumento de defesa do escudo define quanto de estamina tu vai perder ao defender o ataque. E aqui entra a questão sobre a cinza de guerra. Precisamos utilizar o escudo barricada, que neste caso vai entregar mais 15 pontos de aumento de defesa por 10 segundos e gasta apenas 12 de mana. Dá pra ficar usando ele durante a batalha sem problema. E como estamos falando de um palatino, nada mais justo do que usar alguns encantamentos de fé. E pra isso, vamos utilizar o selo de pedra de cascalho, que tem escala em força e fé, e aumenta o dano de encantamento do culto de dragão em 15%. Vou deixar uma tabelinha aqui do lado com o scalbook do selo, pra ter uma ideia conforme a sua fé, né? O primeiro, então, que a gente vai estar utilizando, que eu até estou utilizando contra esse dragão, que ajuda muito nesse tipo de batalha com o cavalo. E como o nome já diz, é uma lança relâmpago, né? Ele lança o relâmpago pra frente e pode ser carregado pra aumentar todo tipo de dano. Ele dá um dano bem legal na postura do inimigo também. E como é do culto do dragão, ele é aumentado o dano pelo selo de pedra. O próximo que a gente vai estar utilizando é o eletrificar, como comentei antes, lá falando sobre a lança, né? Então vamos usar exatamente pra isso. Eletrificar nossa lança, e por se tratar de um raio, ele é muito útil contra inimigos ou chefes. O tipo cavaleiro dá um dano extra nessa questão. E ganha um dano também por se tratar do culto do dragão, né? O próximo aqui que não pode faltar é o voto dourado, 15% de dano, 10% de negação de todos os danos durante 80 segundos. E por sinal, ele se acumula com o chama com sedame força, que dá mais 20% de dano físico, 20% de dano de fogo e velocidade de recuperação de vigor 5 por segundo, durante 30 segundos. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha em nossos talismãs. O primeiro que eu estou usando é o talismã de lança, aumenta o dano do contra-ataque de arma destocada em 15%. Estamos usando uma lança, nada mais justo do que esse talismã, né? O talismã da espada curva é o nosso segundo, aumenta o dano do contador de guarda em 20%. No caso, esse contador de guarda é o nosso contra-ataque, que pode fazer uma defesa perfeita, né? O terceiro, o talismã da tratáviga verde, aumenta a velocidade de recuperação de vigor em 8%. Pra ter aquela recuperação mais rápida, quando a gente defende e perde um pouco de vigor, né? O último aqui é o bênção da tervor em mais 2, que aumenta 4% de HP, 10% de vigor e 8% de carga. Por último, a gente pode usar mais 2, dependendo do momento. Um deles é o encanto do escorpião sagrado, que aumenta o dano sagrado em 12%, mais aumenta o dano físico tomado em 10%. Não acho muito útil pelo dano recebido, então vai a alguns casos, né? E o último é o escorpião relampo, que aumenta em 12% o dano de raio, mas o dano físico também aumenta em 10%. Eu acho um pouco mais interessante esse, quando for usar mais a lança relampo, em alguns casos, ele pode ser mais útil que o escorpião sagrado, né? Bora dar uma olhadinha e falar dos status mais importantes aqui, então. Primeiro dele, estamos no nível 160. Vitalidade 50, vida é sempre muito bom. Mente, eu estou com 30 pra poder usar os encantamentos, né? Fortitude 40, por causa do peso do escudo e da lança, são equipamentos pesados. Força 39, é o mínimo que tinha pra usar a lança. Destreza também foi o que eu coloquei só pra estar utilizando mesmo a lança e o escudo ali. Fé, eu estou com 50, que é o foco da nossa build, e arcano básico também. Bom, pra finalizar só faltou o nosso elixir, e aí está ele. Lágrima, cristal, nó de fé, gera 10 de fé por 3 minutos. Bolha opala, que aumenta todo tipo de negação de dano por 90% em 3 minutos, ou até ser atingido. E então, pessoal, o vídeo é esse, a build é essa. Utilizem pra testar que é bem legal tancar tanto dano e poder atacar ao mesmo tempo enquanto que defende. E o resto, eu só agradeço quem ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, isso ajuda a estar divulgando o vídeo e ajuda de verdade o canal. Um grande abraço e até mais!